Bom dia galera, tudo bem? Vou mostrar aqui, fazer mais um videozinho aqui da Irma Que nós vamos mostrar nosso portfólio aqui da empresa Eles estão mostrando aqui, ó Uma grande quantidade de facão, tá? Aí nós temos o departamento de ligação Muitas conexões de ferro fundido e galvanizado, tá? Aqui juntamente com um par de parafusos e elétrica lá ao fundo Isso aqui é tudo Lima KS, tá? Que tem aqui Muitas conexões, gente Não dá para organizar muito porque São muitos itens, a gente trabalha com mais de 30 mil itens Provavelmente mais de 40 mil itens que nós temos Dentro da empresa Então é isso aí Linha de disque de corte, lixas, tornos e moças Na verdade, moças, né? Aqui chama moça, outro chama torno Nós temos máquina para cortar chapa, motocineril, policorte, sargento aqui, ó Que é o grampo marceneiro, muita gente conhece também Tá certo? Então estamos aí mostrando um pouco do portfólio da Irma Então aqui nós temos uma linha de tinta, spray Tem algumas linhas de formicida, inseticida Nós temos aqui também Uma linha de utensílios domésticos Já mostrei para vocês Aqui nós temos quase